Desculpe Desculpe O que foi esse dia? Eu disse que foi desculpe Eu disse que foi desculpe Se você tem que fazer isso Não, não Não Então, o que você vai fazer? Eu pensei que foi um bom dispositivo Eu pensei que foi um bom dispositivo Mas, mas Eu não me engano Não me engano Eu não me engano Eu não me engano Eu não me engano E... Então, você fala? Você realmente Você realmente Você realmente Eu não me engano Eu não me engano Porque eu disse que ele chegou antes Ele era ele Eu não me engano Eu não me engano E nem me engano Então, eu não me engano Porque você não tentará Ou seja Eu sei Eu sei Aquele dia Oi, o que você está falando? Aquele dia Aquele dia No sentido Por que? Por isso, eu falava, então eu falava para o final. Você não pode me perguntar de verdade. Então eu falava para falar. Você está me preocupando. É verdade? Sim. Você pode me perguntar de verdade? Sim. 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 Você sabe que eu falava para você? Não. Bem, é isso aí. Eu gostaria de me deixar de não deixar de me deixar. Então, eu falava. É bem. E a sua história? Eu falava sobre o seu corpo. Seu corpo? Não é uma coisa que eu falava. Não é uma coisa que eu falava. Não é uma coisa que eu falava. Ah... Não... Então... Eu deixaria de tomar seu corpo. Eu deixaria de tomar atenção depois de alguma coisa. Ah... Eu sempre Reste o tempo, tanto que não somos poderosos. Eu e o senso que as vocês têm tido, muitas vezes, eu posso dar uma coisa que virou, né? E aí? Você está tendo que tomar alguma coisa? Eu acho que não. O que é isso? Se você ficará assim, você vai ter que ver o que você quer. E então, o que você quer para mim? Isso é simples. Eu vou fazer um trabalho mais um pouco. Muito bem. Então, se você quiser... Você quer que você seja morto de alguém? O que? Eu sou um guerreiro. Eu sou um guerreiro. Eu sou um guerreiro. Eu sou um guerreiro, mas você pode fazer isso mesmo. De... é isso mesmo? Ah, sim. Aria-chan pode ser um guerreiro. Isso é incrível. Não é isso mesmo. Você é um guerreiro. Não, não é? Eu não quero matar as pessoas! Mas nós não precisamos de lutar. Sim. Nós não precisamos de lutar. Nós não precisamos de lutar. Então... Então... Eu... ...mão... ...mão... Eu... ...mão... 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 Então, o deputado, ...mão, deixe essa guerra! O que você está fazendo? Não tem o poder de lutar. Eu não tenho a poder de lutar. Mas temos o poder de lutar. Mas... ...mão... ...a que o que é que eu a fazer? Ah... ...mão, seu, seu... ...mão... 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 Não, não... O quê? A senhora do Sim. Não é uma espécieza que não confundia. Bem, eu sei. Eu sei que você conhece. O que você disse? Sim. Então, o que eu disse? Eu não sei que você conhece isso! Se você procurou a procurar os inimigos, não é preciso dizer que não seja eu, não seja eu, não seja eu. Eu acho que ele é um bom poder de ser um homem que me mande. Se você for o que é um crime, é o que você está no passado! Somia! Essa mulher, eu fui sofrer a sua espécie de filhos! Mas você não tem um foco de証? Não tem um foco de証, mas ele está decidindo fazer isso! Você é uma mulher que está louca! É um pouco. Não, não é nada. Vamos atirar o time de descanso da 8-se. É um atirar? É. Bem, vamos. Tem alguma dúvida? Eu tenho um alimento de descanso. Vamos atirar o que está acontecendo! Vamos atirar! Ah... Tem ainda alguma coisa? Se eu ir, tem problema... Problema? Os Somiya殿 têm muitas coisas, e se eu não tem a possibilidade de me ir, se eu não tem a capacidade de me ir... Não tem a capacidade de me ir! Se você for, se você for, se você for! Se você for, se você for, mas não tem a capacidade de me ir para nós. Se você for, 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 se você for. Eu não tenho a capacidade de me ir para você. Su... você... Eu acho que seria bem que você é importante para a Constituição, mas... Você pode se esperar a Constituição, ou seja, para a Constituição! Por que você faz isso? Ele... ele foi criado um texto de prescrição! O que você disse? O que você disse? Hum... Vocês não devem saber. Sim, sim. De qualquer forma, o que você precisa fazer o que você está fazendo com os inimigos. Entendi. Você está indo. E onde você está? Se você está entendendo, você não tem dificuldade! Não tem dificuldade! Sim. Não tem dificuldade, cara! Vamos lá! O que você está fazendo? Eu vou voltar para o O-8. 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 Então, eu vou voltar para o O-8. Eu vou voltar para o O-8. Eu vou voltar para o O-8. Isso é muito por isso. Você não sabe? Eu vou voltar para o O-8. Eu vou voltar para o O-8. Eu vou voltar para o seu pão. Eu não sei se que ele não ganhou nada. Sim, eu acho que ele é um bom homem. Ele tem um dinheiro muito bom. Ele tem um bom homem. E agora eu já tivemos um tempo de jogar. É verdade? Ele é um bom homem. Não importa se não é um bom homem. Ele tem que ser um homem que me derrubado e derrubar. Mas se você derrubar, ele vai ser morto. ... 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 Então, se você quiser fazer isso, agora eu vou fazer isso. Por isso, só que você pode ser enviado por algum lugar. Então, o que vai fazer? Você vai te matar a Somia? Então, você disse que é o caso de uma coisa ruim. Então... Se você pode ajudar, você pode ajudar. Você? Por isso, eu não posso pegar o outro lado. Sim, eu vou fazer! Tia, eu vou fazer isso! Você tem uma boa resposta. Mas, Tia, eu não posso dizer que eu vou fazer isso, mas... Eu não preciso de qualquer forma. Eu não preciso de qualquer forma. O que? O 7. ação! Vamos lá! Uhhh! É lindo, não? Sim! Você consegue isso? Não, isso é o seu pai, porém não pode fazer isso. É? É? Quasei! 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 Não! Não. Quasei? Ah... Mas agora não é possível. Somia está mais um pouco maior. Sim! Então, Somia, vamos mais rápido! Por que ele é isso? Somia! Há um lugar para dois meses. Há um lugar para lá. Somia? Há um lugar para você. Sim? Ah... Você está? Sim. Somia? O que é? O que é? O que é? Não é nada. Não é nada. Ah... É... Tem um lugar para você. Tem um lugar para você. Mas... Somia é o seu cargo. É... É... Tchidão, eu vou fazer o que você está fazendo. Você tem que fazer alguma coisa, certo? Sim. Eu não vou ficar aqui, mas eu não vou ficar em casa. Eu não vou ficar em casa. Eu não vou ficar em casa perto. Então, se você está em casa? Você vai ter que me enviar? Não sei. Mas, se você está em casa, se você está em casa. A propósito, é o que você quer. Sim, isso é o melhor que você quer. Bem, eu acho que é o que você quer. Então, é bom. Eu vou deixar o que você gosta de me amar. Entendi, vou me dar uma mão. Eu vou fazer isso. Um inimigo... Somia, onde você está? Não se preocupe. Eu não vou deixar. Meu pai... Eu acho que foi aqui. Ahn'tara? Como é que está aqui? Se eu não for a corrida, você vai voltar para o seu conhecimento. É um lugar mais próximo, mais seguro. Isso é o Meldo? Sim. Você tem um cara muito bom. E aí? Você veio a matar você? Não. Somia, vamos embora! Sim, vamos embora! Sim, vamos embora! Para ir embora? Então, eu vim para ir para o seu conhecimento. Para o seu conhecimento? Somia, eu não gosto de você. Mas, eu quero que a gente se torne com um parceiro. Eu quero que a gente se torne para o seu conhecimento. Eu quero que a gente se torne para o seu conhecimento. Ahn'tara? Eu quero que a gente se torne para o seu conhecimento. Eu quero que a gente se torne para o seu conhecimento. Então, me desculpe. É. Eu quero que eles me torneam muito a gente. Eu gostaria de matar a gente. Não tem problema. Você não pode voltar agora. Mas... Já foi abandonado. Você não pode voltar. Você está bem. Você pode me ajudar. 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 Sabe. Tomeu. Você pode me ajudar. Você não pode me ajudar. Você não tem problema. Você não tem problema. Você pode me ajudar. Você não tem problema. Por que? Eu, você... Eu, você. Eu não. Eu, você. Eu não. Você. Eu. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Somia... O que é isso? É por nós. É tarde, né? Tem alguma coisa? T... é difícil! O que é isso? Somia... Somia, você tem algo que tem? Você tem um ataque para o 7ºC! É verdade? É realmente eu? Ah, sim. Você tem que fazer isso até chegar, você tem que fazer isso. Você tem que fazer isso. Entendi. Você tem que dizer que você tem que fazer isso? Tem que fazer isso. Você tem que fazer isso. Você tem que fazer isso. Você tem que fazer isso? Você não consegue voltar à base. Você tem que entender. Mas você tem que fazer isso... Acho que pode voltar. Eu não estou indo mais para trás de mim. Eu vou deixar aqui. Acho que podem me dar certo? Eu vou fazer isso. Pai, Tai. Tcham! Somia-sama, você está sem? O... você... Este é o lugar, eu deixe-me. Por favor, por favor. Não diga-me! Por que você está sem você? Se você está morto... Você está morto... É um desfile? Você tem que ter perdido? Por isso que vocês tem que ter desfile de vocês. Não é malo. Atae não é por um desfile. Está sério? Eu já que sou a de Somia que não é o tamanho. Não é isso mesmo. Eu tenho que ter certeza de vocês. Vocês, o que você está falando? Você não entrou. Você não sabe o que você quer. Você não sabe o que você quer. Para o que você quer, você sempre me perguntou. Você quer que você tenha gostado do mesmo. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Quem é? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Espera. Espera. Fiquei. Fiquei certo! Fiquei certo. Não sei lá. Eu não vou desecrever, aliás. Nós não soubora independentista. Eu tenho que fazer isso antes de me matar! É isso aí que você não gosta de me matar. Não há um lugar para nós. Nós só temos que ir para trás de você. Para trás de você? Para trás de você? Para trás de você? Para trás de você. Para trás de você. Para trás de você. Você não pode fazer isso. Eu não posso fazer isso. Você só pode vir para trás de você. A vida de você está sendo morta por trás de você. Você não sabe que eu não sei se tornar para trás de você. Você pode te ajudar por trás de você. Você pode me ajudar a se tornar um espelho de vocês. E se torne agora, ainda é difícil de me matar. Só que você não pode me matar por trás de você. Para trás de você, você não tem o que me matar. Por isso não tem nada significado. Não há nada! O que? Então, por favor, fecham a porta! Agora é o que está! Ah! Se você passar, 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 se você passar. Tchau! É isso aí! Eu acho que vamos fazer pra ir pra cima do mundo dele ou pra cima Jovem que vem aqui Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Como tem aqui... É... Você compara um pouco? Que você não tem... Toca... Pra você ver... O que... É muito bom Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá, vamos lá. E aí Abreu 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 Eu vou jogar aqui. Ah! 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 E aí, eu sou o meu trabalho. E aí? E aí? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Oh! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Euять! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Cui様, por aí! It's apps we've learned now . Eh! Certo! Não! Crie de gol... Certo! Ah! Ah! Ah, não! Ah! Ah! Tchau, tchau.